E uma quadrilha assaltou uma loja de departamentos no fim de semana no centro de Mirassol. De acordo com informações da polícia, um homem armado e duas mulheres invadiram a loja e anunciaram o roubo, enquanto o outro integrante do grupo vigiava a loja pelo lado de fora. Seis funcionários, um cliente e também uma criança foram amarrados. Dezenas de celulares e dinheiro foram levados pelos criminosos. Os policiais do BAEP encontraram aquela moto, essa que a gente está vendo agora, que foi usada no crime. A arma, dois capacetes, uma mochila também foram apreendidos e parte do material recuperado. Os quatro confessaram o crime e disseram que moram na capital paulista e vieram para o interior com o objetivo de praticar o assalto. Os objetos recuperados agora são periciados e os criminosos foram presos em flagrante.